Lucimara, 50-0-50, vereadora feminista, a juventude representa Lucimara, 50-0-50, vereadora feminista, no PSOL eu vou votar Cuiabá, é hora de mudar daqui pra lá Mulheres vão lutar de lá pra cá, um mundo novo surgirá Juventude quer brilhar, fazer do mundo um bom lugar pra se morar Mulheres, negritude, LGBT, trabalhadores e a juventude tem que ter Cultura e arte, saúde, educação e direito à cidade São tempos de lutar, nossos sonhos conquistar Organize-se nas ruas contra os patrões e toda forma de opressão A revolução nos trará não somente o direito ao pão, mas também a poesia O povo na rua ditará todas as regras, fora Temer, o povo tem que decidir já Lucimara, 50-0-50, vereadora feminista, a juventude representa Lucimara, 50-0-50, vereadora feminista, no PSOL eu vou votar Cuiabá, é hora de mudar daqui pra lá Mulheres vão lutar de lá pra cá, um mundo novo surgirá A juventude quer brilhar, fazer do mundo um bom lugar pra se morar Lucimara, 50-0-50, vereadora feminista, a juventude representa Lucimara, 50-0-50, vereadora feminista, no PSOL eu vou votar Lucimara, 50-0-50, vereadora feminista, no PSOL eu vou votar